Bom, gente, essa é a nossa aulinha de hoje. Duas opções pra lembrancinhas, tá? Pra chá de bebê e pra recém-nascido. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, você que não é inscrito. O vídeo eu corrigi, porque faltou um detalhe, mas eu fui lá e corrigiu a minha falha, tá bom? Então, deixe seu curtir pra mim e se inscreva no canal. Beijinho e bora lá aprender! Oi, gente! A nossa aulinha de hoje, muito fofa. Tem muitas mamães aí que estão pedindo lembrancinhas, mas em conta, né, gente? Que não tá fácil pra ninguém, dinheiro. Então, a gente tem que ter as opções. Umas lembrancinhas mais baratas e umas lembrancinhas mais ricas, né? Vamos dizer assim, que nem a Fabi. Então, ó, eu tô fazendo essas lembrancinhas aqui, ó. Essa aqui já é mais trabalhadinha, tá vendo? Tem pérola, tá vendo? Ela é mais detalhada. Então, o preço dela, o custo dela é maior do que um ímã de geladeira desse. Então, você tem que ter uma opção aí, tudo bonitinho, tudo fofinho. Mas, você tem que ter a opção de dar pro seu cliente um preço acessível e um preço que ela pode pagar mais caro e ter um, né, uma lembrancinha mais, mais, como diz, uma lembrancinha melhor, mais bonita, mais cheia de detalhe, mais rica de detalhe. E uma lembrancinha mais simples, mais em conta, pra não passar em branco como elas dizem mesmo. Então, a gente tem que ter as opções. Então, eu vou ensinar duas opções. Essa aqui não, tá? Essa aqui é outra ideia. Se vocês quiserem que eu ensino também, não tem problema. Ela é bem facinha de fazer. E essa daqui, a nossa aulinha de hoje é essa. E eu vou estar ensinando pra menina, como tem essa aqui pra menina, tô mostrando pra vocês. Eu vou ensinar o de menina e só vou trocar a base aqui. Esse pra chá de bebê e eu vou fazer a opção pra recém-nascido, que eu vou fazer a banheira. Só vou trocar essa arte aqui da alça pelos pezinhos da banheira. A única coisa que vai mudar, tá bom? Então, vamos lá pra nós fazer nossa aulinha. Deixar aqui de ladinho. Vou fazer no rosa, tá? Agora. Nesses dois modelos, pode ser feito tanto pra menino quanto pra menina. Então, são, né? Ficam duas opções aí pra vocês. Ó, vou sovar minha massinha aqui. E vou abrir minha massa mais grossa, tá? Pode ser tanto imã de geladeira quanto pra chaveiro. Esse aqui eu vou fazer um pouco maior, que pode ser feito pra chaveiro, tá? Pode deixar a opção aqui pra mim também, no meu ateliê de amostra pra cliente vir. Esse aqui, ele é pequenininho. Eu usei o cortador número 4 pra fazer a base aqui da xícara. Pra mim fazer aqui a banheira, eu vou usar o cortador número 5. Tá bom? Vou usar o cortador número 5. A massinha tem que tá mais grossinha um pouco, tá vendo? Não precisa ser muito grossa. Vou cortar aqui, ó, um pouco pra cima do meio, ó. Tá vendo? Um pouco pra cima do meio. Vou colocar aqui sobre minha bancada e vou achatar as laterais aqui pra ela ficar redondinha. Tirar esse formato do corte, tá? Ó, dessa forma. Vou pegar minha estequinha de gravata e vou marcar assim, ó. Um pedacinho na lateral. Pra fazer a marcaçãozinha da banheira. Dessa forma. E vou dar um puxãozinho pro lado, pra ela ficar mais abertinha, tá? Só dá um leve puxãozinho assim, ó. Pra ela abrir mais um pouquinho, tá? Então, ela vai ficar maior, gente. Olha a diferença, ó. Dá pra fazer chaveiro também. Tô fazendo os dois tamanhos. Pra ter mais... A gente tem que ter diversidade, né? De lembranças e de valores pra clientes. Então, é bom a gente ter. Ó. Eu não vou dar sugestão de valor, gente, porque isso aí varia muito de região pra região, de fabricação, quanto tempo você leva pra produzir. Então, eu não gosto de dar valor, tá? Cada um tem o seu, eu creio assim. Ó, vou fazer um rolinho. Fiz duas bolinhas do mesmo tamanho. Fiz um rolinho mesmo. E vou colocar aqui. Assim. Tá vendo? Como se fosse os pezinhos mesmo da... Da nossa banheira. Ó, vou pegar minha estequinha. Vou molhar minha estequinha. Pra me ajudar a unir aqui. Vou unir esse pezinho. Se não quiser unir, não tem... Não precisa, gente. Mas eu acho que dá um... Que fica mais bonitinho ele unido. Olha pra você ver a diferença. Quando ele tá unido, quando ele não tá. Né? E é bem facinho, ó. É só pôr e puxar. Molha estequinha aqui. Facilita, ajuda mais. Tá bom? Ajuda com o dedo. Analisando. Deixa eu virar aqui pra mim pra eu virar. Ó, ficou assim. Os pezinhos da banheira. Certinho? Aí, o que a gente vai fazer? Vou pegar agora minha massinha cor de pele. Aí, aqui, ó. No caso, se fosse fazer pra xícara, é só fazer um rolinho, né? Vou explicar aqui. Só fazer um rolinho, deixando essa parte aqui mais fina. Enrola. Cola aqui. E cola a outra parte aqui. Certo? Essa é a xícara. Simples assim. Aí, agora, o restante que eu vou fazer é a mesma coisa aqui. É a mesma coisa da xícara. Que é a cabeça e as mãozinhas. Pras mãozinhas, a gente vai pegar duas bolinhas. Ó. Do mesmo tamanho. Essa ficou um pouquinho maior. Duas bolinhas do mesmo tamanho. Vai fazer uma coxinha. Passei a olhinha aqui na mesa. Tá escorregando. Faz uma coxinha. E com essa coxinha, a gente vai achatar ela. E a gente vai posicionar aqui pra pôr a cabecinha. Ó. Se quiser marcar o dedão, pode marcar. Eu tô optando do lado mais fácil, tá? Vai ficar fofinho também, então. É uma coisa que eu não tô usando o molde. Vai ser bem tranquilo mesmo de fazer. Tá? Vamos pegar dez graminhas de massa cor natural. Cor natural, gente. A loucura. Pele. Dez gramas de massa pele pra cabeça. Pra essa cabecinha aqui, eu usei seis gramas. E pra essa aqui, eu tô usando dez, tá? Ó. Fiz uma bolinha. Achatei. Deu tchauzinho pra alisar. Ficou assim. Ó. Vai ficar maior. Tá vendo, né? A diferença. Certo? Esse pode ser pra chaveiro, tá bom? E pode fazer ele também nesse tamanho. Pra imã de geladeira. Ó. Vou pegar aqui. Ele ficou gordinho, gente. Ele ficou gordinho, tá vendo? E vou dar uma afinadinha aqui, pra ele não ficar muito redondo. Tá vendo? Ele ficou oval. Ficou ovalzinho. Vou pegar minha estequinha aqui de agulha e vou marcar a área dos olhos. Marquei a área dos olhos. Alisa bem, tirar as marcações. Modela o rostinho, como vocês preferirem aí. Ó. Eu gosto de tirar tudo, as marcações. Dá uma modeladinha no rostinho. Ficou assim. Eu vou usar miçangas nos olhinhos. Deixa eu pegar as minhas aqui. Vou usar marrom nela, tá? Vou posicionar os olhinhos. Afunda bem, porque quando a massa seca, ela empurra. Ó. Ficou assim, né? Não vou fazer boquinha. A gente vai colocar um biquinho. Pro biquinho, uma bolinha. Deixa eu olhar o tamanho que você quer aqui na boquinha. E vai achatar. Pode passar colinha, se sua massa estiver mais ressecada. A minha tá bem fresquinha. Então, não há necessidade de eu pôr cola aqui. Mas, se vocês quiserem, pode pôr. E eu vou colocar aqui. Pra menino, eu fiz o quê? Uma bolinha azul também. E colei aqui no biquinho. Pra menino, eu vou colocar uma pérola. Meia pérola, aliás. Ixi, maria, caiu tudo. Eu vou usar colinha branca mesmo. Pode ser colinha de silicone. Pra segurar mais. Pra como tá fresquinho, ó. Dou uma afundadinha. Ó, ficou assim. Tá vendo? Eu coloquei a pérolazinha. Colocadinha. Vou colocar aqui. Eu já vou fazer aqui a bochechinha. Rosinha dela. Pode esperar secar pra fazer também. Mas já vou fazer. Ó, fiz as bochechinhas rosinhas. Fofas. Tô tirando o foco, né? Eu não tô nem percebendo isso. Ó, pode pôr um palitinho de dente pra segurar aqui. Vou molhar ele. Pôr um palitinho de dente. E como ficou a nossa massa, ficou grossinha, né? Já ajuda. Vou passar cola. E vou pôr a cabeça do nosso bebezinho aqui. Olha, gente. Como tá ficando fofo. Muito lindo, né? Ah, nosso bebezinho também tem orelhas. Para as orelhas, duas bolinhas pequenininhas. Vou posicionar aqui. Posicionei com a ajuda de uma estequinha. Eu vou fundar aqui. Ficou dessa forma. Tá vendo? Fundei lá as orelhas. Certo? Aí, eu vou pegar uma massinha marrom. Vou fazer uma coxinha. Então, a coxinha. Vou achatar essa coxinha. E vou colocar aqui na testinha dela. Pra fazer a franjinha. Assim. Certo? E a gente vai fazer um lacinho. Pra pôr na cabecinha dela. Quem tiver molde de lacinho, já facilita e muito. O meu molde ali, o que eu tenho, é um que eu tenho da Mosteira. E o muito grande laço. Então, não vai dar. Então, o que que eu faço? Ó, peguei uma bolinha pequenininha. Tá? Vou fazer um rolinho. Afinar as duas pontas desse rolinho. Fazendo um quibezinho. Aqui nas duas pontas dele. E vou pegar uma estequinha aqui e vou afinar o meio. Certo? E vou achatar as duas... As duas laterais. Assim. Ficou dessa forma. Uma gravatinha, né? E vou, ó, levar a parte fina pra trás. As duas partes finas. De fora. Ficou assim. Aí você vira. Tá o lacinho pronto. Simples, né? E eu quero comprar o silicone pra eu fazer esse moldezinho aqui. Aí, gente, passei colinha aqui, ó. E vou colocar. E a gente arruma o lacinho na cabeça dessa florzinha aqui. Ai, gente, que coisa mais bonita. Pra chaveiro, a gente vai furar aqui na cabecinha dela. Pôr o fio encerado, né? E colocar as pedras. Aqui eu não vou colocar. Eu vou fazer pra imã também. Pra ter essa opção. Mas pode ser pra chaveiro. Tá bom? Aí, pra gente finalizar, a gente vai pegar a tinta branca. Vamos fazer umas pintinhas aqui. Dá um detalhe, né? Pode ser com... Eu tô fazendo com a esteca mesmo. Pode ser com o pinta bolinhas. Porque o meu pinta bolinhas... Eu tomo o chá de sumiço. Eu não sei por onde anda. Pode pôr pérola. Tá? Pode pôr florzinha de papel. Se tem alguma rosa aqui. Rosa não tem. Mas tem uma amarelinha aqui muito linda. Vamos ver se fica legal com... Ó, fica muito lindinho com florzinha de papel também. Ou com um lacinho. Deixa eu pegar um lacinho pra gente ver. Tá chegando em uns lacinhos bem fofos. Da K. Biscuit. Tô esperando chegar, gente, pra divulgar bem mesmo. A lojinha da K. Karina. Ó, pode pôr lacinha também. Tá vendo? Mas eu vou colocar... Vou deixar... Eu vou deixar a florzinha de papel. Aí, isso aqui fica opcional. Se ele fala... Dá o preço com a florzinha de papel e sem a florzinha de papel, né? Porque o custo dela também não é tão baratinho. Pra ficar colocando em lembrancinhas. Ó. Gente, olha que coisa mais fofa, mais cute. Secou. Faz os cílios e as sobrancelhas. Tá bom? Então, a nossa aula de hoje foi essas fofurinhas aqui. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu curtir aí pra mim. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Instagram, Tatiana Artes. Me segue lá. Facebook, Tatiana Alves de Oliveira. Beijo pra vocês. E até a próxima aulinha. Fiquem com Deus. Voltei. Tô aqui de novo. Eu esqueci do detalhe. Muito importante. Depois que eu finalizei a lembrancinha. Que eu lembrei de fazer esse detalhe. É uma banheira. Então, tem que ter espuma. E eu não fiz. Então, mil desculpas. E vamos lá corrigir o erro. O que que eu fiz? Ó, eu desmontei aqui. Como tava fresquinho, eu tirei tudo. Fiz um rolinho do tamanho da minha banheira aqui, ó. Tá vendo? Um rolinho mesmo. De massinha branca. E vou fazer umas marcaçõezinhas aqui com... Aleatórios. Umas pequenas. Umas maiores. Com estequinha. E vou apertar, ó. Vou achatar, tá? E vou reforçando as marcações. Que é pra formar tipo uma espuma caindo mesmo, tá? Ó, vai ficar assim. Pode, filho? Aí, gente, ó. Fazer assim, ó. Tá? Vou fazer isso. Deixar ele todo marcadinho. Desse jeito. Bem aleatório. Tá bom? Vou posicionar aqui na minha banheira. Pode fazer bolinhas também. Mas eu acho que assim fica mais fácil de a gente fazer. Ó, vou posicionar aqui. Agora eu tiro da frente da câmera, nossa. Bem eu mesmo. E vou, ó, empurrando aqui. Vou posicionando, na verdade, tá? Vai ficar dessa forma. Uma banheirinha saindo espuminha, né? Então, assim. Vou pegar, você lembra do detalhinho que a gente fez lá do nosso pote com a escovinha? A gente pode usar aqui também. Pra dar um charmezinho, uma espuma. Né? O efeito de espuma. Ó, marquei. Ficou marcadinho de espuma. Aí sim, a gente vai... Opa. Posicionar as nossas mãozinhas, por cabeça. Gente, eu... Nossa, não sei como que eu esqueci isso. A gente vai fazer as coisas com pressa, né? Dá-me isso. Ó, posicionei tudo de novo, rapidinho. Agora sim, tá pronta a nossa... Nossa banheirinha de espuma. Pode fazer bolinhas também, tá, gente? Seja aí que vocês preferirem aí, marcar a bolinha. Pega um marcadorzinho de boca. Pode marcar bolinhas assim, ó. Também, ó. Tá vendo? Ó. Marca bolinhas de espuma. Vamos marcar aqui pra gente... Fazer. Tá legal. Tá vendo, ó? Tem várias ideias. Só usar a criatividade e pôr pra fluir. Tá bom? Então, vamos lá. Agora sim, a gente finalizou. Certo? Beijinho pra vocês. E até a próxima, Alinha. Beijo.